A população do bairro Lagoa Santa, em Governador Valadares, pede atenção das autoridades com relação ao aparecimento de peixes mortos na água. O mau cheiro incomoda os frequentadores. A denúncia foi dos moradores da região do bairro Lagoa Santa. Peixes foram encontrados boiando nessa comporta do cartão postal do bairro. Não é a primeira vez que acontece, inclusive aconteceu no início do ano, no qual os moradores, a própria associação, alertou e notificou a Águas Valadares sobre essa questão de esgoto estar sendo despejado aqui na Lagoa. Normalmente é um PV, uma rede de esgoto deles, que entope ali no Morada do Vale 3, ali na região, e acontece o transbordo e aí acaba caindo no córregozinho, no riacho, que deságua aqui na Lagoa. O mau cheiro fica evidente para quem passa na orla da Lagoa. A cor esverdeada da água destaca um problema. Os peixes estão sem oxigênio e a população cobra um retorno rápido dos responsáveis. Isso incomoda demais para quem está fazendo caminhada. Colocaram a placa, né, viva Valadares, mas viver, viver o que não é real, o que não é legal. Isso, como que a gente vai fazer uma propaganda da nossa região, que está crescendo, muitos comerciantes, muitas lojas novas, e isso vai interferir também no comércio. O sol forte, o mau cheiro, fica ainda pior. Débora é moradora e comerciante e conta a situação incômoda. À noite, então, o cheiro está insuportável. No finalzinho da tarde, as clientes que vão na loja, os sentem o cheiro. Entram na loja, já estão sentindo o cheiro. E esse cheiro está vindo também do esgoto. Dentro da loja, tem dia que o cheiro está insuportável. O genheiro ambiental sugere uma possível causa. A presença de material orgânico, despejados de forma regular, por exemplo. O que causa a falta de oxigênio na água. Ao que tudo indica é o processo de eutrofização dessa lagoa. É quando você tem uma alta carga orgânica, que é muito presente nos esgotos domésticos, que podem estar sendo lançados aqui nesse corpo hídrico. Você vai ter, com o aumento dessa carga orgânica, a retirada do oxigênio dissolvido dentro desse corpo hídrico. E isso pode estar relacionado à mortandade de peixe que a gente está observando aqui na Lagoa Santa. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos disse que enviou, na tarde de hoje, uma equipe à Lagoa do Bairro, que identificou que, por conta do baixo nível de água da Lagoa, dos quatro aeradores que operam no local, dois ficaram desativados e outros dois terão que passar por manutenção, o que acabou impactando o local. A Secretaria informa ainda que os equipamentos que estavam desativados já foram religados. Temos também o posicionamento da AEGEIA, a empresa Águas de Valadares, que informou que investiga se ligações clandestinas provocaram o saturamento da rede e, consequentemente, extravasamento de esgoto que possa ter atingido a Lagoa. E já está tomando as providências necessárias para solucionar eventual impacto, que fará a coleta de amostras da água da Lagoa para análise em laboratório, para apurar eventual contribuição de esgoto sanitário e eventuais impactos, traçando, assim, os trabalhos que possam ser realizados pela concessionária.